Ah, o amor causa espanto O amor é um engano que traz Desencando por trás E, no entanto, todo ser mundo Por ele faz plano demais Erra demais Ah, é o amor barco tonto Num vasto oceano De riso e de granto De gosto e de dano E como é muito dano Não para no caos E quando quer mais É tarde Demais Não para no caos 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 Não para no caos